Olá meus amigos e minhas amigas, Jorge Nunes na área e hoje para apresentar para vocês essa bela Mixubit L200, um carro gigantesco, uma versão diesel, é um espetáculo. Picape diesel é a melhor pedida de todas, então se você quer conhecer todos os detalhes dessa bela picape, pode se acomodar porque a nossa avaliação já vai começar. Vamos nessa! Agora se você gosta desse tipo de conteúdo, quer estar sempre bem informado e por dentro e conhecendo todos os carros, você precisa se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos e é claro deixar o seu like. Fazendo tudo isso, vai lá no final e deixa também o seu comentário porque assim você ajuda muito, tanto ao YouTube levar essas informações para várias outras pessoas, quanto fazer o nosso canal crescer ainda mais. Uma dica que eu não posso deixar passar é a nossa luminária solar, essa é super importante galera, inclusive eu vi na televisão agora esses dias que a conta de luz vai subir ainda mais. Então meus amigos e minhas amigas, nossas luminárias solares serão a salvação para você conseguir economizar um bom dinheiro. Quer saber mais informações? Quer saber mais informações? Vai lá embaixo na descrição, vou deixar um link direto da nossa loja na Shopee. Então você de todo o Brasil pode fazer o seu pedido porque a nossa luminária vai chegar na tua casa. E sabe qual é o melhor? Esse é um equipamento que quanto mais você usa, mais rápido ele vai se pagar. Então não perca tempo e peça já a sua luminária ou refletor solar. Bom pessoal, chegamos agora à frente dessa bela L200 Triton Sport. Dá uma olhada que espetáculo. Realmente ela é, não vou falar para vocês que é bem bonita, essa grade aqui é de gosto muito pessoal, eu mesmo não gosto muito. Mas o que importa é que ela é uma 2018 e possui um belo motosão diesel que nós vamos ver mais à frente. Dá uma olhada na iluminação, essa versão Sport, ela é mais completa, ela possui aqui na parte de cima o DRL, luz de seta está aqui no final do DRL, o farol é em xenon, está no projetor alto e baixo e também possui aqui o esguicho para fazer a limpeza do farol. Aqui mais embaixo também temos as luzes auxiliares, essa é uma luz halógena. Inclusive vocês podem ver esse retrovisor também possui uma capa cromada e o repetidor de seta está em LED. Aproveita agora, vamos dar uma olhada nesse conjunto e aí vocês têm aí na tela todas as medidas dessa bela L200 Triton. Observem que as maçanetas também são cromadas, ela também já possui o Santo Antônio, a chave é presencial, então você tem esse botão aqui para fazer abertura e fechamento, além de possuir o estribo. Tudo isso é de série, tá galera? Essa é uma versão mais completa. Já as rodas possuem medidas 265, 70, raio 16. Observem, são pneus bem grandes, essas rodas também são bem bonitas. Vou deixar para vocês aí o valor de pneu, o valor de pastilhas de freio também na tela. No caso dos freios aqui nós temos freios ABS com disco na dianteira e na traseira é um freio a tambor, a suspensão ela é braços sobrepostos na dianteira e na traseira eixo de torção. Vamos agora passando a traseira, mas observem, aqui nós temos lanternas que invadem aqui a lateral, realmente legal, é bonito essa traseira, hein? O que vocês acham? Deixa aí um comentário o que vocês acham dessa traseira. Observem também que ela possui uma luz auxiliar de freio, além de câmera de ré, mas abaixo ainda temos sensores de estacionamento. Aqui também já foi instalado um gancho para reboque. Só para matar a curiosidade de vocês, aqui embaixo fica o estepe. Observem, temos o estepe, observa também aí o conjunto de tração, suspensão, beleza, né? Vamos agora dar uma olhada nessa caçamba, mas vejam, temos aqui capota marítima, inclusive para você abrir a caçamba, você precisa destravar aqui a capota marítima. Viram? Soltando ali, aí sim nós temos acesso, deixa eu levantar aqui, com a mão só é mais difícil. Mas vejam, aí sim, temos acesso a essa caçamba. Observem que aqui nunca foi colocado nada, realmente era um carro de cidade. Mas nós temos uma caçamba de 1.046 litros e a capacidade de cargas, ela é de 1.060 quilos. Se você tiver com um reboque, você consegue levar aqui um reboque sem freio até 750 quilos. Se o reboque tiver freio, você consegue levar 2.300 quilos. Muito bom. Vamos acessar agora a porta traseira, mas antes quero mostrar aqui para vocês o acabamento das portas. Vejam que temos aqui tudo em plástico. Essa parte cinza, aí sim, aqui é uma parte em couro. Fora isso, tudo plástico. Temos aqui embaixo também um bom porta-objetos e porta-garrafas. Vamos agora acessar o espaço traseiro da L200 Triton. E vejam, temos aí bancos em couro, muito bons. Temos também apoio de braço central com dois porta-copos. Temos ainda apoio de cabeça para todos os ocupantes. Observem que aqui atrás, deixa eu puxar aqui e mostrar para vocês, nós temos as ferramentas para fazer a troca do pneu. Vejam, tudo completinho aí. Legal, fica muito bom. Vejam também, o túnel central não é muito alto. Ele é baixo, só não possui nenhuma saída aqui para trás, nenhuma tomada. Temos ainda Isofix para colocar cadeira infantil. Além, é claro, dos airbags, que são frontais, laterais e de cortina. Mostrar agora para vocês a minha percepção aqui, sentado no banco regulado na frente aqui, para mim que tem 1,76m. Vejam que eu tenho aqui três, quase quatro dedos. Um espaço bom. Então, observem, realmente tem bastante espaço. E um outro detalhe aqui muito bom, olha, é o ângulo dos bancos. Realmente, esse ângulo dos bancos é muito confortável. Um dos melhores ângulos aqui que eu já sentei em picape. Realmente muito bom, bem confortável, tá? Bom, pessoal, já aqui no banco do motorista o conforto é absurdo. Realmente muito bom. Você se acomoda muito bem. Ele possui abas laterais boas no assento, não. São poucas, mas você ainda tem regulagens elétricas. Facilita de você encontrar a tua posição. O volante também possui regulagem, tanto de altura, quanto profundidade. Então, você se encaixa muito bem. Realmente não será problema. No visual, vejam, nem podia ser diferente, né? É um carro bem alto, realmente bem imponente. Agora eu vou dar aquela passada da esquerda para a direita e mostrar todos os detalhes para vocês. Começando, então, pela porta do motorista, continuamos no mesmo plástico, macio, apenas essa área aqui. Só isso aqui que é macio, todo o resto volta a ser plástico. Temos ainda aqui comando para os quatro vidros elétricos automáticos, apenas o do motorista. Travamento dos vidros, travamento das portas está aqui. E mais embaixo temos ainda um grande porta-objetos e porta-garrafas. Outro detalhe são essas informações aqui, ó. Esses avisos aqui são importantes e são referentes ao uso da tração. Então, você que vai usar e não tem conhecimento, é bom ler isso aí antes. Aqui desse lado nós já temos o comando para os retrovisores, inclusive com rebatimento elétrico. Na parte de baixo temos o controle de altura dos faróis e o comando de tração e estabilidade, além do botão de start, que fica aqui do lado esquerdo, igual Porsche. Lá mais embaixo temos a abertura do bocal de combustível. Chegando ao volante, vejam, o volante multifuncional, realmente muito bom. Pedal shifters atrás do volante, isso aqui é característico demais da Mitsubishi, né? Ela adora esses pedais shifters e eu também. Ainda temos função automática nos limpadores e também no acendimento dos faróis. Dá uma olhada no painel, temos aqui um painel até bem simples, mas tem as informações necessárias que você precisa. Vou dar uma ligada nele aí. Vejam, desse lado nós temos conta-giros, o computador de bordas aqui no centro e o velocímetro aqui do lado direito. Aqui em cima, vejam, nós temos a indicação da tração. Isso aqui é bem importante, tá? Legal, vamos ver isso depois em movimento um pouco mais. Para mudar as informações, temos aqui essa haste. Então vejam, temos aí a média de consumo de 20,7 quilômetros a cada 100 litros. Faz a conta aí. Temperatura externa, tempo para manutenção, quilometragem total, trip A, trip B. E agora sim voltamos para a média de consumo geral. Esse painel, todo em plástico, realmente tudo em plástico duro. E agora vamos dar uma olhada nessa central multimídia. Estou baixando o som dela aqui, mas vejam. Vamos aqui no menu. Então temos navegação, bluetooth, sintonia de rádio, iPod, um sistema de Wi-Fi, USB, disco, entrada auxiliar, power link, ajustes. Passando aqui mais para o lado. Vamos ver. Então temos mais uma entrada auxiliar e um desligar zona 2. Não sei o que é isso. Mas observe que é uma central multimídia muito boa, bem completa. E mais abaixo ainda temos o ar-condicionado. Um ar-condicionado também muito bom, de duas zonas. Isso é bem importante. E aqui na frente do câmbio, vejam. Temos aqui o travamento do diferencial, entrada auxiliar, entrada USB. Aqui temos mais uma entrada USB e uma tomada 12 volts. Está tudo preto. Pronto. Olha ela aí, legal. E mais embaixo ainda temos um porta-objetos aqui, um tamanho razoável até. Chegamos então a esse câmbio. Vejam o câmbio. Legal, uma costura aqui legal em couro, aqui na manopla do câmbio. Mas vejam. Ele possui aqui as ranhuras para você poder encaixar a posição do câmbio. Além das trocas sequenciais. Esse é um câmbio automático de 5 velocidades. Aqui mais atrás nós temos os controles de tração. Então vejam. Temos a tração apenas nas duas rodas traseiras. Uma tração nas quatro rodas. Nas duas últimas funções são trações reduzidas com um travamento de diferencial. Isso faz uma diferença absurda, tá galera? Aqui temos também freio de estacionamento convencional, dois porta-copos e o apoiador de braços. Não é muito grande, também não desliza para frente, mas ele possui aqui dois compartimentos. Primeiro compartimento e o segundo compartimento um pouco maior, vejam. E nesse compartimento, observem ali, nós ainda temos uma tomada 12 volts. Vamos dar uma olhada agora no porta-luvas que pode ser trancado. Então vejam, apertando aqui ele desce suavemente. É iluminado e o espaço é bom. Então observem aí, tem espaço muito bom. Dando agora aquela passada lá da última fileira aqui para frente, vejam. Temos iluminação central aqui no meio, alças PQPs, um porta-óculos aqui na frente. Além, é claro, de iluminações. Aqui mais na frente também temos um retrovisor que não é fotocrômico e lá atrás os sensores de chuva e crepuscular. Vamos agora dar uma olhada no motor e vamos colocar esse carro em movimento aqui, ó. É isso que eu quero ver. Bom, então chegamos agora a esse belo motor do Mixo Michelin 200 Triton Sport. Essa é a versão HPE 2.4 Diesel, ligada a um câmbio, usam automático de 5 velocidades, como eu já tinha mencionado para vocês. Ele também possui injeção direta. Sabe o que é legal aqui também? Você já tem um coletor de ar aqui na frente, ou seja, dá para jogar um snorkelzão ali e encarar várias atravessias de água, né? Esse motor realmente é um motor muito forte, muito bom e ele está intacto aqui. Olha que espetáculo, galera. Ele também tem corrente de comando e isso é muito bom. E todo esse conjunto dá para esse Mixo Michelin 200 190 cavalos. E o torque é de 43,9 quilogramas força. Tudo isso a 2.500 RPM. O seu 0 a 100 é feito em 10,4 segundos e sua velocidade máxima é de 190 quilômetros por hora. Já o seu consumo é de 9,9 quilômetros por litro na cidade e 11,8 quilômetros por litro na estrada. O seu tanque possui 75 litros e sua autonomia máxima, segundo a fábrica, é de 885 quilômetros. Bom, pessoal, então agora nós vamos para o nosso teste prático. E vou começar mostrando a chave para vocês, nem tinha mostrado antes, né? Vejam a chave simples, travamento, travamento, mas é uma chave presencial. Estão colocando ela aqui no console ou deixando o bolso, sei lá, tanto faz. Deu o primeiro toque, segundo toque, ele vai ligar aqui o painel. Beleza, pezão no freio. E aí sim, olha que maravilha, som de carro diesel. Olha, dá até para escutar o turbinho lá no final, ó. Hum, que delícia, muito bom. Vamos começar aqui fazendo o nosso teste de curva de estabilidade. Vocês sabem, picape não é o forte da picape ser estável, mas a gente vai fazer o teste, afinal de contas estamos aqui para isso, né? Temos aqui também regulagem de altura do cinto, ó. Ele baixa bem, fica legal. Câmbiozão em D, vou fechar os vidros aqui para o vento não nos atrapalhar. Vamos lá, saindo aqui devagarinho. Lembrando a vocês que o objetivo é manter 30 km por hora e fazer a nossa curvinha aqui de 180 graus. Olha só, estava aqui mais ou menos a 25, ó. Vamos lá, 30. É, realmente ele não é um carro feito para isso, ó. Não é um carro feito para você fazer curvas agressivamente. Realmente não é esse o objetivo do carro. É um carro muito grande. Eles também priorizaram muito a questão do conforto. Então acaba sendo um carro muito mole. Então ele faz curva, ele não saiu. Vocês viram que ele foi legal, foi tranquilo. Mas o peso dele te atrapalha a fazer essas curvas, tá? Então vejam, vamos passar aqui na área de relevos, né? Então vejam aqui, ó. Já passamos no lombadão, tranquilo. Aqui temos uma área mais esburacada. E aqui vocês vejam que ele passa muito bem, ó. Mesmo batendo ali nos buracos maiores. Temos aqui do lado, olha essa versão. A versão mais antiga. Temos ela aqui também, ó. E eu acho essa versão mais bonita do que essa. Mas isso é uma opinião minha. Gosto meu, é diferente. Vamos lá. Vamos testar aqui, partida em rampa. Então vamos parar aqui na nossa rampinha. Que é quase que o morro do Everest. Vamos lá, ó. Vou tirar meu pé em 3, 2, 1. Tirei. Segurou. Ele soltou. Ele não faz barulho quando solta. E ele agora passou a segurar no torque. Mas ele já tinha soltado antes. Mas, o importante é que ele realmente tem partida em rampa. E isso é que importa. Vamos lá. Vamos encaixá-lo aqui para fazer o nosso teste saindo do sinal. Vejam que temos ainda aqui, ó. Câmera de ré com barras de distância, né. Mas não temos ângulo de esterço. E temos também o sensor de estacionamento. Deixar de chegar aqui um pouquinho mais atrás. Olha ele aí funcionando. Maravilha. Vamos lá. Câmbio ID. Só lembrando a vocês que a velocidade máxima dessa Mixubstriton é de 190 km por hora. E o seu 0 a 100 é feito em 10,4 segundos. Para uma picape, 10,4 segundos é um tempo bom, tá, galera? Não é ruim, não. Vamos ver agora como é que vai ser essa saída. A tração ali está só na traseira. E vamos lá. 3, 2, 1, pisei. Ó. Vai crescer. Eita. Passou dos 2 mil, ferrou. Muito bom. Passa dos 2 mil, ela chega a dar um kick. Ela realmente tem aquele lag da turbina. Você sente aqui tranquilamente. Passou dos 2 mil, ele dá aquela pancada. Dá até para botar aqui um sisteminha aqui no acelerador para tirar isso. Agora olha o quebra-mola. A dianteira muito macia. A traseira, ela quica um pouco mais. Mas não é nada absurdo, não. Ela só dá aquele kickzinho. Nada muito absurdo. Mas você sente, né? Faz parte do detalhe aí realmente das picapes. Observem aqui de novo. Mesma coisa. Agora eu vou passar para vocês, pessoal, nota dos seus proprietários. E seus proprietários estão bem satisfeitos, tá? A nota dela é de 8,4. É uma nota muito boa. Nota muito boa mesmo. O que eles reclamam? Nada. Nada. Está pensando que é mentira minha? Está aqui, ó. Car News. Não, na verdade é... Como é que é o nome do site? Deixa eu ver aqui. Que eu mirimbolei. É Carros na Web. Dá uma olhada. Carros na Web. Está aqui, olha. Tudo verdinho. Está vendo? Que maravilha. É isso aí. Isso aqui mostra para vocês como os seus proprietários estão satisfeitos. Bastante Mixubishi aqui, ó. Tem uma outra aqui. Um belo carro. É um carro muito bom. Realmente a Mixubishi constrói carros muito resistentes. E quando se trata de motores diesel e picape, aí eles tiram muita onda. Tanto que eu gosto muito aqui. Inclusive é uma coisa que para mim faz muita diferença. Por vários motivos, né? Primeiro porque o diesel é um combustível barato. Depois você ter consumo aqui, beirando os 10 km por litro, como aqui você tem um consumo urbano de 9,9 km por litro. E na estrada você tem 11,8 km por litro, cara. Isso é um detalhe que vai realmente te convencer a comprar essa picape com toda certeza. Mesmo que você não precise de uma picape porque você só mora dentro da cidade. Vai valer a pena. Pessoal, um detalhe aqui que eu acho muito importante para você conservar esse câmbio. Pelo fato dessa picape ser muito pesada. Sempre que você parar, mantenha o câmbio em neutro, puxa o freio de estacionamento, deixe o carro se acomodar e aí sim você coloca no pé para que ele possa ficar realmente estável se segurando em cima do freio de estacionamento e não em cima lá do câmbio. Isso vai te dar uma vida útil do câmbio muito maior. Isso é importante você fazer em todos os carros, mas esse carro aqui que é mais pesado, nossa, é melhor ainda. Agora eu vou trazer alguns preços base para que vocês tenham noção dos valores de seguro, do IPVA e inclusive do valor do carro. Então vamos lá. Primeiro valor que eu passo para vocês é o valor do seguro. Essa é uma cotação feita em São Paulo, é só para vocês terem um valor médio, tá pessoal? Então o valor do seguro ficou em R$ 9.985. Já o seu IPVA, ele possui a alíquota do Rio e de São Paulo, então fica numa média aí de R$ 7.309. São valores bem puxados, mas aí o cara que compra um carro desse aqui, ele tem bala na agulha para segurar, né? Pelo menos a gente espera que isso aconteça. Já o valor dessa bela Mixo Michelin 200 Triton, motosão 2.4 turbo, é de R$ 189.900. É, quase R$ 200 mil, mas é um carrão, hein? Vale muito a pena, super confiável, um motor, olha, de respeito, muito bom mesmo. E se você gostou dessa Mixo Michelin 200 e acha que ela tem espaço na tua garagem, no teu coração e no teu bolso, Ah, aí meu amigo, você vai entrar em contato com a loja Mig Car, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição o site e o Instagram da loja. Entra em contato com eles, vem aqui, agenda, vem fazer uma visita e fazer um test drive desse belo carrão aqui, que ó, vale a pena. Se você está precisando de um carro nessas proporções, com essa utilidade de picape, esse aqui vale muito a pena. Lá na descrição também, eu vou deixar para vocês informações sobre a nossa loja das luminárias solares da Giro Solar, que é muito importante até para você poder economizar um dinheiro, né? E guardar para fazer a manutenção desse bichão aqui. Porque esse carro aqui só troca de óleo, tu tem óleo de motor, óleo de diferencial, óleo da caixa, é muito óleo só para isso aí. Então é bom tu economizar, ter sempre uma reserva faz a diferença. Na descrição também, eu deixo o nosso Instagram e o nosso Telegram, para facilitar o contato, você está sempre aí batendo papo comigo, sempre perguntando e tirando alguma dúvida, é só entrar lá que eu vou estar sempre à disposição para responder todos vocês. Já aqui do lado, eu vou deixar opções de vídeos, aqui embaixo a nossa playlist, sempre dividida por marcas. Então está procurando um carro, procura pela marca, vai na nossa playlist, dá uma olhada na marca e vê se esse carro está lá. Se não tiver, fala comigo que eu vou tentar encontrar esse carro para avaliar para vocês. Aqui é o centro, está o nosso botão de inscreva-se, mas eu sei que você já se inscreveu, né? Não? Se não se inscreveu, aproveita, essa é a hora. Clica aqui, vem fazer parte da nossa família. Mais uma vez eu agradeço a todos vocês, um abraço a todos, fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês. Um abraço a todos e fui!